Há um ano, a família Tsunakawa fez as malas, pegou os animais de estimação e deixou a casa em que vivia. Isso porque o lugar onde eles moravam ficava na zona de exclusão criada após o acidente nuclear de Fukushima. Agora, o governo japonês começa a aliviar as restrições em algumas áreas. Sadamu Tsunakawa e a mulher dele retornaram no domingo para limpar a casa e resgatá-la de 12 meses em que este tipo de vegetação tomou conta. A propriedade da família ainda não conta com luz e água, mas ele diz que agora eles têm esperanças para o futuro. A questão é quando poderemos voltar. A radiação é um problema da Tokyo Electric. Tudo o que podemos fazer é sermos otimistas e vermos alternativas de seguir em frente. Mas eu não acho que jovens voltarão para cá. Ao invés de ser mantido uma proibição total de acesso à cidade de Minamisoma, o município foi reclassificado em três áreas, conforme a radiação que permanece em cada uma. Moradores estão autorizados a voltar e as empresas a operar, mas ninguém pode passar a noite nos lugares. A região com menor nível de radiação tem cerca de 12 mil pessoas que serão autorizadas a voltar assim que a infraestrutura esteja restabelecida. Estima-se que existam 340 mil toneladas de escombros para serem removidos da cidade. Estima-se que existam 340 mil toneladas de escombros para serem removidos da cidade. Estima-se que existam 340 mil toneladas de escombros para serem removidos da cidade.